A gente tem todo um protocolo de atuação, que nesses casos, em atividade urbana, a gente faz só a contenção do local e a gente prioriza os cercos e bloqueios. Então, a partir desse momento ali, nós acionamos o nosso plano de chamada inteiro. Então, a partir daquele momento, todos os policiais militares, seja administrativos, seja operacionais, foram acionados. Então, todo mundo foi, a gente chama de plano de chamada. Então, todo mundo foi acionado para deslocar para o quartel, para armar e para acionar os cercos e bloqueios. Região de Lavras. Ela me mandou cinco viaturas tático-móveis completas para me apoiar. Acionamos o posto de caudas. O posto de caudas montou o cerco e bloqueio na 459 e comandado, inclusive, pelo Coronel Queiroz, que é o comandante da 18ª região em Poços. Nós montamos um cerco muito forte em Andradas. Montou um cerco na 459, no sentido Itajubá. Todo o policiamento de Itajubá foi deslocado para cá, extrema. Nós fechamos toda a Fernão Dias. Fechamos a 290. Então, a gente foi montando o cerco e os bloqueios. E aqueles locais menos prováveis que eles passariam, porque a gente também não sabia para onde que eles iam fugir. Quando acontece um fato desse, você jamais... Você não conhece o planejamento dos marginais. Eles podem ir para qualquer lugar. Eles podem ir para estradas vicinais, mas também eles podem ir para aquele óbvio. E, se a gente não fechar o óbvio, também fica difícil. Então, assim, e o retivo é limitado, ainda mais na madrugada. Então, nós fechamos os principais pontos de acesso e de fuga. Não sabíamos para onde que ele ia fugir. E, a partir desse momento, também colocamos pontos de observação naquelas cidades menores. Porque uma guarnição básica com dois policiais militares não vai fazer um cerco de bloqueio de seis veículos blindados com o armamento que eles estavam. Isso é suicídio. Não tem jeito. Eles subiram do Torismo Boas, pegaram à esquerda uma avenida aqui, que não me fugiu o nome agora, e já foram sair no bairro São João. Eles passaram ali, possivelmente, em frente àquele quartel do Exército, ali nas costas do pessoal do Exército, saíram no bairro São João, e ali, seguindo o sentido do Cristo, eles pegaram a estrada vicinal, e eles foram de vicinal, na estrada de chão, até lá perto de Andradas. Eles não passaram a 290, porque a 290 tem radares que, inclusive, filma e grava os carros que passam. Nós consultamos todas as imagens, eles não passaram lá, e nós tínhamos um bloqueio em frente à polícia rodoviária ali, que os policiais militares se postaram lá, e lá eles não passaram. Realmente, eles pegaram a estrada vicinal, passando ali pelo São João, Morro do Cristo, e ali eles pegaram a vicinal, que foi ali que eles saíram na zona rural de Borda da Mata. Eu entendo, analisando friamente hoje, que a ação de não ter provocado o confronto ali no local foi adequado, tanto para a população quanto para o nosso lado. E o que nós não conseguimos, até mesmo por dificuldades de várias formas de saídas da cidade, foi fazer um cerco de bloqueio eficiente. Até mesmo pelo aparato que eles tinham. Eu não tinha condições de fazer um cerco de bloqueio de três, quatro policiais, sendo que eles tinham 20 em seis carros blindados. Então, o fato aconteceu aqui em Pozo Alegre, e até então a gente não tinha conhecimento para onde que as pessoas, para onde que os bandidos, os marginais iriam fugir. Então, nós montamos diversos cercos de bloqueios, com a tropa que foi acionada, e com a tropa que já estava de policiamento nas cidades vizinhas. Então, nós fechamos aqui, por exemplo, a 290, ali no posto, e fechamos em Borda da Mata. Fechamos a 179, que eles poderiam ir para a Sentida Alfenas. Nós fechamos a BR-459. É bloqueio mesmo? É bloqueio mesmo. Bloqueio mesmo. Com todo o aparato policial que nós tínhamos, nós colocamos lá com bloqueio mesmo. Inclusive, em alguns locais, nós atravessamos caminhão. Paramos todo o trânsito. Atravessamos caminhão. Nós, aí, com todas as frações que existem aqui, o 59º Batalhão Extrema, Cambuí, todo o efetivo, o aparato aqui, que foi acionado também, nós fizemos três pontos de bloqueio na 381. Nós poderíamos descer a 381, inclusive com o apoio da Polícia do Aviário Federal. Nós fechamos ainda a 381, subindo direção a Belo Horizonte. Nós não sabíamos de onde era a quadrilha. A gente supõe que era de São Paulo. Mas, por exemplo, a sexta, aí, a sexta, aqui é a sexta região. É uma outra região que pertence a Lavras, a Polícia Militar. Essa sexta região colocou cinco viaturas, tático-móveis, aqui cercando essa área aqui. Aqui, essa área que eu estou te falando aqui, de Andradas, é uma região da 18ª, que pertence à Posto de Caldas. Foi colocado um cerco muito grande aqui na 459, e também no município de Andradas. E, a partir do momento que nós tivemos a confirmação que eles estavam evadindo e fugindo aqui pela zona rural de Servo, já foram vistos aqui próximo à borda da mata, aí nós direcionamos nossos esforços. Nós acionamos os cercos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós acionamos, reforçamos o cerco de Andradas, que a rota natural deles seria ir até Andradas, ir de Andradas pegar a rodovia sentido de São Paulo, e nós fechamos aqui. Então, se eles fossem por esse caminho, realmente eles encontrariam um cerco muito forte. E isso nós estamos falando de quatro horas da manhã, três, meia da manhã, quatro horas da manhã. Já tinha esse cerco todo montado. Só que, antes de eles chegarem nesse cerco aqui, eles, de alguma forma ou outra, ficaram sabendo do cerco, ou, por alguma sorte deles, eles tinham planejado entrar antes. Eles entraram em uma estrada vicinal, antes de chegar em Andradas, uma estrada muito ruim, por sinal, improvável, inclusive, de ter uma rota de fuga por ali. E, daqui, eles ganharam o Estado de São Paulo, saindo em Santo Antônio do Jardim. E, a partir daquele momento ali, já tinham o aparato da Polícia de São Paulo, e eles começaram a ser acompanhados pelas viaturas da Polícia de São Paulo. E, com todo o aparato também da Polícia de São Paulo, com o empenho de Rota, com o empenho de BAEP, que é o Batalhão de Operações Especiais deles, com o empenho de Força Tática, Helicóptero, mesmo assim, não conseguiu pegar também. Então, você vê, assim, o planejamento deles era muito forte. Ou eles ficaram muitos anos, muito tempo, estudando essa rota de fuga, inclusive, com possibilidades de plano A, plano B, plano C, de acordo com as estratégias da Polícia Militar, ou, então, realmente, eles tinham, no meio da quadrilha, alguém que seria o guia, que seria uma pessoa muito conhecedora da zona rural, principalmente, dessa região. Então, é essa a nossa suposição. Quando eles entraram em Santo Antônio de Jardim, no estado de São Paulo, já, eles abandonaram dois veículos. Esses dois veículos foram o Corolla e o Acapitiva. A Capitiva estava praticamente sem combustível. E o Corolla estava na reserva, já estava quase entrando na reserva. Eram veículos blindados, e eles não tinham, talvez, como abastecer esses veículos. Então, eles preferiram abandonar, e, realmente, o restante, as pessoas que estavam nesses veículos, devem ter embarcado nos outros quatro veículos que prosseguiram. Aconteceu até um fato curioso aqui, que teve uma guarnição de São Paulo que, visualmente, viu esse comboio e começou a acompanhá-los, a Polícia de São Paulo. Chegou um determinado momento, no pedágio, um pedágio existente aqui em Santo Antônio, Espírito Santo do Pinhal, os veículos, alguns veículos passaram pelo Sem Pará. Eles tinham o Sem Pará. Passaram, e um ficou para trás, a Tiguan. A Tiguan parou, ninguém desembarcou, e a guarnição de São Paulo, que estava acompanhando, parou também. Sabendo do poder de fogo, que o carro era blindado, ninguém desembarcou. A partir daquele momento ali, a Tiguan ficou um tempão parada, um tempão assim, questão de minutos. E, em determinado momento, ela acelerou com tudo. E passou também no Sem Pará, e foi embora. Nisso, até a guarnição acionar, e a guarnição de São Paulo falou assim, eles acionaram o cerco na frente, e tinha um grande cerco na frente, da Polícia de São Paulo, num viaduto, com um aparato muito grande. E, a partir daquele momento ali, a guarnição falou, saíram, passaram o pedágio, estão indo em direção ao cerco. Só que, antes desse cerco, eles entraram em um outro estado evicinal, já no estado de São Paulo, e, a partir desse momento, ninguém mais viu. E ali, que é onde tem os canaviais, ali na cidade de São Paulo, uma região de difícil acesso, de difícil visibilidade, ainda mais se tratando, que a gente estava falando aqui, de 5 horas da manhã já. Então, visibilidade, cerração máxima, e dificuldade total ali.